Música Não, pera aí, não tô gravando não, calma aí, calma aí Ah, só saúdo, pô Brincadeira pra gravar Brincadeira pra gravar Meu amigo, levei o susto Agora vai, agora vai, vai Arrocha, moleque Arrocha Não, não, pô, eu confio em tu Aí, ó, confio em tu, ó Aí, ó Ai, moleque Vai, vestir ali até finalizar Já caí aqui Vai, menino Menino, parkour Aí, ó, aí, ó Agora, agora, calma, calma, calma Nossa Ê, rapaz Passou, mano Caraca, velho Arrocha mais Pega a distância A bruma é isso, velho Tá fora do esquadro Tá fora do esquadro? Vai dar ruim, vai dar ruim Eita Caraca, passou, mano Passou, passou, passou Aqui, aqui é difícil Passou, aí Eita, velho Respira Respira No controle Jesus Vai dar ruim na primeira Respira 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 É Meu amigo Aquela ali não vai dar, não Aquela ali não vai dar, não É legal quando ele buzina, velho É massa Pé Pera Eita, velho Caramba Eu tenho que deixar reto Porque risco no controle Já era Vai que tu consegue, garoto Aê 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 Pô, cara De novo Cara Tá, tá, tá O negócio tem que sobe em cima doido Eita bagaceira Bora, Gabriel Bora filmar Bora, bora Bora, bora Pô, tu é pesado demais, doido O cara tá levando o Hulk, maluco Caraca, velho A moto tá Tá pensando o que? A moto é braba Olha isso Nossa, ele pulou Olha lá Olha lá Aê Já era O Hulk tá perdido Socorre ele Ajuda o maluco que tá doido Sobe eu, minha aranha Bora O Hulk acho que morreu afogado É Olha eles ali Olha o Hulk O Hulk todo bugadão Olha a água atrapalhando Olha a noia Olha lá, olha lá Passaram, passaram Ah, água, água A água Que que foi isso? A água É a água É a água Não, tá na porrada Foi isso Olha lá, olha lá Olha lá, galera O Hulk e o Homem de Ferro Vamos tentar pular É a água Sobe, sobe ligeiro Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Sobe, sobe ligeiro que a água tá vindo O Hulk tá passando mal com a magia Vai, vai aqui Olha o Hulk O Hulk tá na garupa ali Dando as dicas Para conseguir pular Porque o Homem de Ferro tá meio perdido A gente vê claramente Olha a situação Calcula Estamos aqui, estamos dando apoio Se tu cair na água a gente salva Ó Ó Achei que ia emendar a terceira Aí, alinha um pouco A terceira não Aí O terceiro sai O terceiro sai Concentrou Eita Ó Tá concentrado Moleque tá bravo Moleque tá como Meu Deus, bugou a tela Vai Tá retinho Tá retinho Boa Agora aí É a menina Olha só Pior que tem coisa pra caramba ali na frente Não sei o que que tem ali É só rampa, pô É? Só rampinha Só salto Essa aqui é só ir Rápido, né? Vai na fé Vai Eita moleque, olha isso Vai cair na ilhazinha Ih, peraí Isso Eu tô tentando levar O Hulk foi tomar banho Rola 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 Água, água Passou no Burgão Agora vai Ah, água aí Olha ele desmaiando Olha ele desmaiando Eu tenho vertigem Andar de moto Na garupa Bora, bora Concentrou É água, né? Ah, e a água subiu Meu amigo Eu consigo botar peso na moto Olha aqui, ó Isso aqui é só um tremendo de medo, ó Morreu! Então eu fiquei Eita moleque Calma, vamos salvar o Hulk Vamos salvar o Hulk Sabe aqui do barco, Hulk Cadê o Hulk? Meu Deus Bora, entrei no Do boot dos super-heróis O Hulk não tá feliz, cara O braço do Hulk tá entrando Dentro do braço Tô de ferro, velho Valeu, meu Tchau, obrigado Woohoo Woohoo Halt